E aí galera, beleza? Eu sou o Pietro Nuteu. Eu vim daqui, ó. Olha o macaquinho. Que que é isso aí? É o macaquinho de peluche. Você gosta de macaco? Aham. Credo, eu não gosto de macaco. Olha pra foto. Ah, olha pra foto. Eu não gosto de macaco. Ele tá olhando pra foto. Eu não gosto de macaco. Eu tenho medo de macaco. Mas macaco não morde. Não morde? Não. Não, mas eu tenho medo de macaco. Mas ele não morde. Você não tem medo de macaco? Não. Macaco não morde. Ele não morde que meninão. Ele não morde? Ele não morde que nem o leão. Que nem o leão? O leão morde? É, só o leão. Só o leão que morde? Os macacos não. Os macacos não? Não. Vamos comer um pão? Vamos. Ah, é? Como que você quer ter o pão? Papai. Papai. Oi. Sabia que os caras pegaram o vilão que era aquele escarinha que pegava o forno? O vilão pegou o forno? É. É. Agora não tem mais forno. Não tem mais forno? Não. Olha ali. Aonde? Olha ali. Aqui? É aqui, ó. Quem foi que levou o forno? Foi aqueles caras que estavam todos rachados. Ah, é? É que eles racharam. Os caras vieram? Rachados. E levaram o forno? É porque eles estavam rachados. Eles estavam rachados? É, eles estavam todos rachados. Eles estavam rachados e eles não conseguiam girar. É? Ele não conseguia. Ele estava travado. Estava travado? É. Vamos comer um pão? Vamos. Que jeito você quer ter o pão? Eu quero ele sem queijo. Só com margarina e pão. Só margarina e pão? Uhum. Então tá bom. Vamos matar. Hoje eu vou fazer uma batalha de spinner com meu pai. Esses dois spinner novo seu? É. Esse daqui é o azul e esse é o colorido. Ele tem um vermelho, verde e azul. Ah, ele é colorido, né? Eu comprei ele. Você comprou? Comprei ele na loja de brinquedos. Você comprou na loja de brinquedos? Esse daqui é o azul. É, e você também comprou aonde? Na loja de brinquedos. Também na loja de brinquedos? Também tem uns dois ventiladores na loja de brinquedos. Eu comprei na outra loja de brinquedos e aqui na outra loja de brinquedos. Você também comprou na loja de brinquedos? Eu também comprei ele ali, aquele pretinho ali. Ah, o ventilador pretinho. É. Então vamos fazer a nossa batalha de spinner? Vamos! Qual que é o meu spinner? Esse! Ah, você me deu esse bonitinho aqui? Esse daí é o colorido. O colorido? É. Vamos girar. Qual que nós vamos girar? Vamos girar aqui? Então você gira. Vamos girar então. Você gira eles. Esse é o seu? Qual dos dois vai ganhar? Eu acho que é o seu. O meu? Não é você que vai ganhar? Eu acho que é. Eu acho que esse daqui está de ponta. Mas você está usando de malandragem. Você pegou e girou de novo. É porque ele estava de ponta cabeça girando. Ah, ele estava de ponta cabeça girando. Ele estava andando. Ele estava andando. É. Mas... É, 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 é. Ah, sim. Você está ganhando de mim? Claro que você vai ganhar. Porque você está girando ele de novo. O seu está parando. Não, o meu está girando bastante. Vai ganhar aí desse azulzinho teu aí. O meu spinner vai ganhar do seu azulzinho. Ah, está vendo aqui? Está girando? Eu vou fazer ele girar sozinho. O que você vai fazer? Vou fazer ele girar sozinho. Você vai fazer girar ele sozinho com o teu dedo. Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas... Ah, mas... A malandragem aí. Olha ele girando ele sozinho. Ele está girando sozinho. Não pode. Você está ganhando na malandragem de mim. Você está fazendo ele girar toda hora. Perdeu para mim. Olha lá. Perdeu, 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 perdeu. O meu spinner não para de girar. Olha aí, olha. Está vendo que o meu está girando sozinho? Está girando sozinho? Está vendo que ele está girando sozinho? E eu ganhei. Eu ganhei nessa batalha. Nós dois ganhamos. Nós dois ganhamos. Ah, o meu está girando. O seu também está parando. O seu parou. O meu parou. Perdi então para você. Então agora... E aí, galera. Vocês gostaram da batalha de spinners? Que nós fizemos com o meu papai. Convida seu pai para fazer isso também. E se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal. Deixem um comentário. E aqui já... E aí. E aí, galera. E aí, galera. E aí, galera. E aí, galera. E aí